Hoje eu vou fazer aquele tipo de vídeo que ninguém suporta, a maioria não suporta, assistir. Eu vou ficar aqui sentada falando sobre livros. Eu não tô falando de você não, tá? Você que tá assistindo, que já me acompanha e que adora esse tipo de vídeo, ou que de qualquer forma que eu faça você gosta de acompanhar e assistir, não tô falando de você. Mas aquela pessoa que... Ah, isso é chato, isso não me atrai. É esse tipo de vídeo que eu vou fazer hoje, então me desculpe, pessoas que não gostam. Trouxe três livros aqui. Dois desses livros falam sobre quase a mesma coisa. E um, ele se comporta como uma crítica, mas na verdade é um descobrimento também de uma autora que está entre esses livros aqui. Do que que eu tô falando? O livro que eu tô usando como base aqui, pra falar sobre essa autora, é A Hora de Clarice Lispector. Esse livro é dessa autora, Eleni C. Eu sabia falar o nome dela, mas é uma autora super velhinha. Ela é ensaísta, também poeta, crítica literária. Ela tem 86 anos e nasceu na Argélia, mas viveu grande parte na França. E nos anos 80, ela escreveu esse livro, A Hora de Clarice Lispector, fazendo uma brincadeira com A Hora da Estrela, o último romance da Clarice. E nesse livro, ela vai falar sobre, em vários sentidos ali, como autora, como pessoa e como mulher. E ela vai traçar várias características e também tentar desvendar o tal mistério que ronda Clarice. Eu devia aprender a letra, né? E esse é um tema bem difícil de tratar. É um tema recorrente. É um tema que a gente mesmo pensa sobre sem perceber. A gente fala desse assunto o tempo todo, antes de dormir, durante as tardes, após o almoço. E quando a gente tá no celular o tempo todo, e meio que se sente inútil por ter perdido tanto tempo naquilo. Não fazendo algo de útil, mas fazendo nada demais, só passando e vendo aquelas coisas o tempo todo, daquela rotina de mexer no celular. E você se sentir, caraca, cara, eu passei tanto tempo nisso aqui. Poderia, sei lá, tá cochilando, poderia tá fazendo qualquer outra coisa útil e não tô fazendo. Então, são nesses micro momentos ali que a gente pensa sobre isso, que é sobre a vida e sobre o tempo. Se esses dois existem e se nós conseguimos defini-los, mas é muito difícil definir, principalmente o tempo. É disso que aborda esses dois livros que eu vou falar. Primeiro a gente tem Água Viva, da Clarice Lispector, que foi lançado em 1973. E é um dos livros mais desafiadores da autora, eu diria. Um dos livros mais diferentes em questão de estrutura narrativa. E eu tenho também o outro, que é o Seneca, sobre a brevidade da vida. Que ele vai também traçar de forma ensaística vários pontos sobre a vida, mas de uma forma como um professor conta alguma coisa pra você e te ensina. como se ele soubesse e a Clarice não. Então, eu colocaria os dois aqui no momento de conhecimento, de descoberta, como se o Seneca estivesse escutando a Clarice, trazer suas dúvidas, seus questionamentos. Mas, todos os momentos que você vai ler essa autora, parece que ela tá... Na verdade, ela tá... Ela mesma querendo descobrir algo. Mesmo sabendo que não tem resposta. E ela não quer a sua resposta. E ela não quer que você resolva o problema dela. Ela sabe que você não vai resolver e nem mesmo ela vai resolver. Mas é tão bom fazer isso. É tão bom jogar as palavras e... Declamar e... Reclamar. Desabafar, né? E essas crises existenciais que a gente tem, como eu disse no início, que acontecem até sem a gente perceber, é rotineira, né? Elas acontecem não só com pessoas tristes, não realizadas, mas também com pessoas felizes. Porque a gente tem micro-momentos que sem perceber a gente sente isso. Ou essas mini-crisis. Então, você pode ser o cara podre de rico, ou o cara miserável. Ou o cara de classe média. Mas se você não tiver realizado, é um grande problema. E é assim que eu começo com o Sobre a Brevidade da Vida. É muito difícil resumir o livro inteiro, apesar de ser pequeno. Mas é bem difícil resumir, porque ele traz muitos escritos que podem ir muito além do que eu quero defini-lo aqui. Igual Clarice. Essa já começa a grande semelhança que eu vejo nos dois. E ambos trabalham também o tempo. Porque pensa só. Quando a gente se preocupa com coisas que a gente não conseguiu fazer na vida. Tá? Seja você com saúde, mas você está preocupado com a sua idade. Tá? As crises de meia-idade. As crises dos 30 anos. As crises dos 20 anos. Porque agora está assim. Agora é milênio e geração Z com crises. Por conta da idade. Então, você se acha sempre muito mais velho e que não vai conseguir fazer aquilo que você quer fazer. Então, o cara que tem 25 anos fica com medo que está quase chegando aos 26 ou o de 28, que está com medo que está chegando quase aos 30 e o 35 e o que está com medo que está chegando aos 40. E aí ele acha que não conseguiu ou que não vai conseguir fazer aquilo que ele quer fazer. Se realizar. Porque ele está focado no tempo e focado na idade. Mas nós temos aquelas pessoas que gostam de alegrar os outros, né? De falar, nunca é tarde para começar algo. Sabe? Mas acho que isso não adianta muito, não. Mesmo não sendo uma mentira. Eu acho que a melhor forma da gente rebater isso da pessoa tão preocupada que acha que ela não tem idade suficiente para conseguir fazer algo ou que ela está muito preocupada que ela tem pouco tempo para fazer alguma coisa. O Seneca diz exatamente isso aqui. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para execução de ações as mais importantes caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça quando não é despendida em nada de bom somente então, compelidos pela necessidade derradeira aquela que não havíamos percebido passar sentimos que já passou. E é isso. A gente está muito focado em uma coisa que talvez seja fútil ou inútil que é um sentimento meu, tá? Eu, quando fico em internet celular fico tanto tempo que eu não sinto realmente o tempo passar e o tempo é muito relativo também para cada um e eu sinto que aquilo ali não foi tão proveitoso não é trabalho que eu estou falando tem gente que trabalha em home office e precisa ficar horas na frente de um computador porque é o trabalho daquela pessoa e está tudo bem mas quando você não está ali para trabalho e está ali para ver coisas bobas ou que você fique três horas direto naquilo e gastou tanto tempo tempo sagrado como muitos também na área de trabalho dizem tempo é dinheiro e não foi útil para você ali a gente desperdiçou isso não viu que o tempo passou e ele passou tem um filme muito bom eu preciso lembrar o nome eu vou deixar ele aqui que é sobre as pessoas elas andam no pulso com uma quantidade de tempo que é a quantidade de vida delas eu acho que é o preço do amanhã é o filme ele é muito legal ele é um filme mais antigo e fala disso mesmo as pessoas elas estão correndo até mesmo contra esse tempo que foi criado estão correndo para poder ter um pouco mais de vida e muitas pessoas até roubavam o tempo das outras como um bandido rouba uma pessoa na rua sabe então roubavam a vida das pessoas e acabam roubavam tanto tempo que às vezes a pessoa ficava sei lá com um minuto de vida sabe alguns minutinhos só de vida é interessante o filme porque por mais que seja uma ficção ele também fala muito da verdade e fala muito também do que o Seneca está falando e ele continua é assim que acontece não recebemos uma vida breve mas a fazemos dela não somos carentes mas pródigos e é isso a gente tem a vida que tem e quem vai determinar que aquela vida ela é longa ou curta é você claro que tem casos e casos às vezes acontece de pessoas crianças perderem vida por conta de uma doença que apareceu no meio do caminho e essa é uma das grandes tristezas e os grandes mistérios da vida ou do divino porque essas crianças tão novas morrem tão cedo por conta disso que acabaram de chegar nesse mundo e perderam muito tempo por conta de doenças mas falando de pessoas saudáveis que não estão dentro desse critério desse caso específico é justamente isso você precisa determinar essa longevidade da vida você precisa utilizar bem o tempo que você tem e quando a gente se perde no meio do caminho escolhe caminhos que acha que são certos como o gênio olhar os lírios e você vai por sei lá 20 anos naquele tempo todo sabe achando que era o caminho e aí você fala putz não era isso cara vou ter que voltar quantas pessoas não ficaram em cursos de universidade achando que era aquilo e gastaram 4 anos na universidade se formaram e não era e aí elas vão e fazem uma outra graduação e ficam mais 4 anos ou que seja 5 anos e vão mudando de ideia e de fase transformações até descobrir entender como funciona essa vida e como funciona esse tempo mas gente é isso que o Seneca tá falando o tempo ele é relativo e o tempo ele é uma invenção o tempo flui gente é você que vai determinar o que você vai fazer nesse exato momento que é curtir esse vídeo e depois compartilhar e depois você depois de assistir o vídeo você vai lembrar do vídeo que vai ser o seu passado e depois você vai pensar que eu preciso compartilhar esse vídeo e você vai compartilhar esse vídeo que será o seu futuro e o seu presente agora sobre isso mas tudo o que eu falei no início do vídeo já passou tá? já passou isso significa uma grande problemática na Clarice Lispector que também tem a ver com o Seneca é um instante só pra vocês terem uma noção eu tô falando de tudo isso relativo a Seneca e isso é só a primeira página eu posso trazer mais vídeos sobre isso aqui mas é só a primeira página Clarice Lispector fala do instante já ela fala isso desde o início do livro mas o instante já é justamente tentar manter o seu presente e utilizá-lo da melhor forma então ela tenta o máximo segurar esse presente como a sombra de Peter Pan que foge dele então ela tenta o tempo todo pegar esse instante e não se prender ao passado e nem ao futuro mas o passado gente e o futuro mesmo existindo tempo ou não mesmo o tempo ele sendo invisível e a gente criando essa essa fórmula pra sociedade viver de uma maneira boa né e compreensível o passado ele sempre vai existir porque nós temos memória e lembranças tudo que a gente faz a todo momento a gente vai lembrando a gente lembra de coisas que talvez um trauma não vai fazer a gente esquecer de algo que aconteceu dois ou com três anos de idade então isso é passado a gente tá preso a ele sejam lembranças boas ou lembranças ruins não tem como fugir disso e o futuro a gente tá preso por conta das expectativas a Clarice fala que o esperar é o inesperado a gente espera por coisas que realmente temos expectativas mesmo sem saber se vai ser aquilo a gente pode até saber que vai ser aquilo mas 99,9% nunca é da maneira que a gente pensa ou é próximo de como a gente pensa então aquilo é inesperado esse é o futuro que tá preso em nós a gente não consegue te prender então passado e futuro e ela fala se não houver tempo não existe passado nem futuro sempre vai existir a não ser que a gente vire uma ameba e um vegetal e não tenhamos mais mente enquanto houver mente enquanto houver ser pensante sempre haverá passado e futuro e presente mas um instante já ele não existe ou ele é quase nulo é isso que ela quer pegar mas ela não consegue pegar então ela fica nessas digressões e nessas nesses pensamentos nessas palavras nesses desabafos o livro inteiro e ela não consegue porque o instante já não tem como pegar a cada milésimo esse já virou um novo então esse presente não existe então o tempo não existe porque a gente tá vivendo nele só que a nossa mente não consegue diferenciar isso porque eu falo e penso poxa mas agora o que eu falei que o instante já não existe já é passado certo o que eu falei milésimos atrás já é passado você vê que loucura é muita muita loucura a gente pode realmente ficar louco se pensar nisso a gente tem que pensar e refletir a gente tem que saber trabalhar o nosso tempo invisível saber trabalhar aquilo que nós desejamos e quando nós vamos fazer tal coisa quando queremos tal coisa a gente não pode deixar isso de lado a gente tem que pensar mas as pessoas como o próprio Seneca disse são preguiçosas e o ócio é o pior deles uma frase única já é tão marcante porque ela é idêntica ao que Clarice diz ninguém pertence a si próprio e com isso não se pertencer a si próprio é como a própria Clarice diz a Clarice fala que ela vive com o seu inconsciente ela vive se olhando por fora é como se ela estivesse realmente na parte de fora de si mesma a observando como se ela não se pertencesse aquilo porque ela mesma diz eu não me entendo e eu quero compreender o meu é que o é é o presente é o está é o que está acontecendo agora e ela não compreende porque como eu disse não tem como você captar um instante já porque a cada milésimo isso muda então ele não é já ele é instante e logo depois ele vira passado ele evapora como você tentar agarrar o ar o gás ele se desfaz da sua mão é muito difícil isso gente ah e a Clarice ela está escrevendo para alguém ela usa muito no masculino ela fala fala para essa pessoa mas você sente que ela está falando mais para si que é uma das coisas que ela fala também ela sente que nessa conversa ou nesse diálogo que não tem parece um monólogo então ela fala consigo mesma mas também vira silêncio então do monólogo para o silêncio é porque nem ela também compreende o que está dizendo ela mesmo disse não me compreendo são tantos questionamentos e dúvidas que não tem ninguém para respondê-la então fica um silêncio e se a gente pensar no divino quando a gente pensa que alguma coisa pode nos responder as estrelas os campos a lua o sol pode nos responder ela também não vai saber essa resposta porque ela diz que a ausência do Deus é um ato de religião é a gente focar tanto naquela ausência focar tanto no questionar se aquilo é real ou não se aquilo existe ou não que acaba realmente sendo uma religião porque você se empenha ou em não acreditar ou na sua própria dúvida ela não quer ir atrás dele ela quer que ele vá atrás dela então ela nunca terá a resposta então fica nesse questionamento nesse monólogo até virar um silêncio ela não vai ter a resposta e outra coisa muito legal é que ela fala que é tanta reflexão é tantas palavras às vezes meio sem sentido que ela pensa será que eu morri para nascer de novo? será que na verdade eu já fui para o outro lado e eu não percebi? olha que loucura mas eu acho que você tem que estar muito preparado para ler esse livro eu acho que você tem que estar muito conectado com essas reflexões e entender que é muito natural a gente pensar nisso por mais bizarro que seja mas é muito normal é muito natural a gente ter essas ou crises ou só interrogações da vida mesmo e se você pensar e se render ao pensamento e se render ao pensamento exacerbado você pode acabar ficando você pode acabar morando no seu próprio pensamento mas para mim parece que a Clarice morreu essa narradora morreu essa pintora que está aí narrando sabe que no fundo é a Clarice que está ali esse escândalo que ela fala que é o nascimento um escândalo bom um escândalo aterrorizante mas a gente está sempre em escândalo porque no fundo a gente não sabe a verdade e como eu disse ela não vai saber a verdade se ela não for atrás se ela fica parada se interrogando e esperando que a resposta venha e perguntando para o universo e não ter resposta ficar nesse monólogo para sempre ela mesma vai inventar a sua verdade como ela disse mas aí a gente volta ao Seneca faz sentido tudo isso que eu falei o Seneca diz viveis como se sempre haveréis de viver nunca vos ocorreu vossa fragilidade não observais quanto tempo já transcorreu sabe que por mais que ela esteja ali procurando o seu é o seu instante ela está muito tempo ali pensando também e deixando o tempo passar porque eu acho que ela já entendeu que o tempo é relativo e que o tempo não existe então ela está buscando algo já com certeza de que aquilo não existe também surreal mas o Seneca também fala de que a gente precisa viver o que já está vivendo a gente só precisa saber como organizar isso dentro do nosso tempo e não se preocupar de você achar que a vida é curta e eu preciso fazer tal coisa como eu disse o tempo vai depender de você ele existindo ou não essas capas dos livros da Clarice a editora colocou exatamente a pintura que a Clarice fez então eu me baseei para fazer também as minhas pinturas porque no processo da pintura eu não sei se é assim que a Clarice se sentiu mas eu comecei a entender melhor como que é pintar como Clarice Lispector e eu acho que é o mesmo sentimento de se um dia o Seneca se um dia chegasse a hora do Seneca conhecer a Clarice Lispector ou será que eles já não se conheceram e a gente não sabe se eles já não se conhecem agora e a gente não sabe agora me diz aí o que vocês veem nessa pintura a pintura como a de Clarice ela não tem uma forma ela não tem uma estrutura certa ela não segue talvez algo que a pintura mesmo para quem é pintor esteja seguindo corretamente mas é exatamente isso que a Clarice fala ela não tem uma estrutura e ela não quer seguir algo certo ela quer seguir aquilo que faz sentido para ela e se não tiver ordem que seja isso se tomar conta do mundo dá muito trabalho sim por exemplo obriga-me a me lembrar do rosto inexpressivo e por isso assustador da mulher que vi na rua com os olhos tomo conta da miséria dos que vivem encosta acima e te contar um segredo acho que todos já tomaram conta do mundo de alguma forma e o mundo cabe também a você decidir qual é o seu e para a própria Clarice o mundo dela é talvez o seu corpo é aquilo que ela tem e sustenta e ela sabe que é visível e ela sabe que existe e falando de olhar os lírios do campo de novo não tinha como não lembrar do Eugênio que ele mesmo fala que tudo depende dele e é exatamente assim aqui tudo depende da Clarice depende das pessoas que Seneca comenta que acham que a vida é muito curta que não temos tempo para nada mas tudo depende de nós somos nós que definimos o tempo e somos nós que definimos também a vida que nós levamos e nós que definimos nossas próprias reflexões e nós que definimos nossa pintura o que vamos pintar e decidir também como usar dessa pintura e do tempo e de como nós vamos fazer para que ele fique longo e parar de pensar no quão curto eles são eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu espero que tenha feito algum sentido essa minha reflexão junto com a reflexão mais bizarra da Clarice e junto com o que Seneca tem a dizer sobre a vida também e o nosso tempo e eu espero muito que você também possa sair daqui refletindo sobre tudo isso e que quem sabe você leia esses livros Água Viva de Clarice Lispector e também sobre a brevidade da vida do próprio Seneca então se junte a mim também para refletir sobre os mistérios da vida e se você chegou até o final eu peço que você possa nesse instante já te compartilhar para um futuro leitor que queira conhecer um pouco mais sobre essas obras e se inscreva e se inscreva Amém. 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 Amém.